Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos com mais um vídeo para vocês e hoje mais um bot chat GPT para criar os prompts para stable diffusion, já com multiplicadores numéricos e caracteres especiais também para a gente dar ênfase nos elementos principais das nossas imagens. O prompt ficou um pouquinho extenso, mas eu vou deixar na descrição para vocês é claro que vocês podem modificar como vocês quiserem e é muito fácil. Quem nunca utilizou o chat GPT é muito simples, cria uma conta de Gmail você vai cair na tela principal do chat GPT e vai estar aqui um new chat aberto para você já. Você vai pegar esse comando que eu vou deixar para você aí na descrição, simplesmente vai colar e está tudo certo já pode começar a fazer seus pedidos então vocês vão dar uma lida na casa de vocês depois, vocês podem modificar algumas coisas ou adicionar mais elementos para ele como artstation, alguma coisa que você utilize sempre para um assunto específico, para um estilo específico também da forma que vocês quiserem para vocês utilizarem. Cara, de todo coração espero que te ajude mesmo, quem tem dificuldades em criar prompts, eu vou tentar trazer outros modelos para vocês também o pessoal está pedindo bastante do MidJourney, tá certo? Como tem muita novidade, eu não utilizo muito eu não fiz ainda, vou tentar, eu fiz um aqui bem simplesinho, da MidJourney estou testando ainda, se ficar prontinho ficar legalzinho, eu trago para vocês também, tá? Eu preciso ver a nova versão para eu poder modificar isso aqui eu fiz para a versão antiga, não me atentei quanto a isso se ficar prontinho, bonitinho eu trago para vocês e comentem abaixo, tá bom? Tá certo, como é que funciona o bot? Então depois que você colou aí, ele vai dar um exemplo para você, da forma que eu deixei para ele, tudo certinho e aqui é muito simples, você vai pedir um estilo vai colocar alguma característica ele vai fazer o resto sozinho para você por exemplo, olha só vou colocar em maiúsculo mesmo, para vocês terem uma maior visibilidade, então coloquei estilo Cartoon Horror, Gato Maléfico Pelos Negros, coloquei Arrepiados, Grandes Olhos de Maldade Noite em Londres Mais uma vez, para quem tem dificuldades em criar prompts é claro que toda a base de construção para qualquer estilo as palavras-chave, elas têm que você conversar aqui é muito importante no botzinho você pode colocar mais elementos, tá? Então cores vívidas, cores claras tom, paleta de cores que ele vai entender e vai trazer para você vou dar um enter aqui agora e olha só o promptzinho trabalhando a nosso favor então ele colocou aqui título Gato das Trevas de Londres olha que legal, hein? Proporção de aspecto recomendado 16 por 9 então está aqui, o prompt já em parênteses, ele está me dando já os caracteres os parênteses e os multiplicadores numéricos também para quem não sabe isso aqui no nosso Discord tem uma tabelinha explicando um pouquinho sobre os caracteres especiais é de graça, tá? você vai no nosso Discord e vem aqui no nosso Discord, aqui Alquimistas Artes e aqui em prompts da galera você pode clicar aqui, tem uma documentação olha o Pivot deixando para nós aqui negativos também então toda a comunidade se ajuda aqui tudo bem? se você quiser vir para cá pode pegar, a documentação é gratuita então ele criou para a gente aqui em português o Brasil mesmo a gente vai pegar isso aqui agora vai copiar então você pode colocar ArtStation 8K 32K você pode ir colocando aqui no textinho para ele com o estilo ele vai trazer para você eu vou utilizar como exemplo aqui a Glyph.app utilizando o... no vídeo anterior de ontem eu mostrei o GPT-4 Helper mais Stable Infusion 3 mais SDXL vezes 2 Upscale a imagem com maior resolução para quem nunca utilizou a Glyph vou deixar o link na descrição também você se cadastra com conta de Gmail vai cair na tela principal quando você for enrolando a página abaixo tem vários workflows para você trabalhar você clica em cima dele por exemplo o GPT-4 Helper vai cair nesta tela você cola o teu prompt aqui e aqui está a proporção da imagem se é 16x9, 3x2, 2x3 e assim por diante eu vou deixar no modo paisagem mesmo e para gerar a imagem é muito simples Rundis Glyph a partir desse momento ele vai trabalhar esse workflow está acontecendo um monte de coisa aqui no fundo então tudo isso aqui está incorporado aqui está vendo só? o GPT está trabalhando o Stable Infusion 3 está entrando o Aspecture Rate que a gente colocou 16x9 ele também está pegando aqui e vamos aguardar agora está fazendo o upscale dessa imagem ela vai ficar grandona vai ficar de 2.700 e pouco por 1.500 e pouco uma coisa assim e você pode trabalhar no seu editor com maior qualidade de resultado enquanto ele está gerando um recado importante para você primeiro link na descrição fábrica de quadros você que não sabe o que fazer com as suas imagens geradas na Midi Journey e qualquer ferramenta de A uma ótima oportunidade de negócio para você criar quadros a partir das suas imagens pessoal, está aqui então a proposta ele está trazendo para a gente bem interessante então o gato aqui em Diabrado grandes olhos de maldade aqui em Londres até pegou o relógio lá faz referência asias tem dessas coisas a gente pode trabalhar desse formato então você vai conseguir imagens como essa utilizando a Glyph e esse botezinho para Stable de Fuji que eu deixei para vocês aí vou colocar assim Cartoon Horror bom, agora eu coloquei assim Cartoon Horror Batch é uma impulsa dinâmica armadura rasgada retalhada de batalha é noite Nova York sombria vou gerar mais uma vez agora explicar alguma coisa o que está acontecendo aqui para vocês também então o título noite sombria de Gotham proporção ele já me deu uma proporção maior aqui está vendo 16 por 9 que seria a paisagem então está vendo aqui a obra prima Cartoon Horror ele está mesclando aqui por vírgula com nossos parentes mais o multiplicador numérico 1.3 vocês perceberam que ele adicionou bastante coisa aqui que eu não pedi então o botezinho está fazendo isso para vocês adicionando muitas coisas o que você pode fazer colocar no Google Tradutor é claro essa saída e modificar adicionar ou retirar detalhes ou no próprio prompt descrever tudo o que você quiser está certo vamos pegar isso aqui agora e vamos jogar para lá utilizando o aspect ratio de paisagem que ele indicou para a gente esse aqui deve sair legal né vamos deixar 16 por 9 agora é claro pessoal isso aqui é teste está bom estava terminando hoje cedo isso aqui fazendo alguns testes com umas imagens bem legais inclusive essa da capinha eu fiz já com esse parâmetro aqui utilizando o bote do chat GPT está certo é isso aí rapaziada fábrica de quadros para vocês primeiro link na descrição não perca tempo pegue suas imagens e transforme em quadros toda a parte de organização dos materiais a baixo custo para você retorno de 100% a 200% garantido com certeza é claro se você trabalhar tem que fazer os quadros e publicar criar um Instagram oferecer na sua localidade nas lojas colocar para vender pegar uma comissão tem várias ideias para você tirar da caixola e tentar fazer o negócio é começar tá bom se tiver interesse dá uma olhada aí fábrica de quadros vamos ver esse resultado agora aqui eu já consegui uma coisa mais interessante é claro não estou trabalhando nos prompts está certo mas olha só a qualidade dessa imagem aqui do Batman com a roupa ele colocou assim retalhada ele entendeu como se fosse machucado ferido a gente pode mudar também essa concordância dentro dos nossos prompts para que o botzinho ele entenda melhor e traga um contexto diferente então isso aqui é uma base para você mesmo soltar a criatividade que tem dificuldade coloca poucas palavras cara e ele vai criar para você tranquilamente quer ver por exemplo vou colocar assim anime anime menina de bicicleta para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar né bicicleta cara só isso anime menina de bicicleta olha só o que ele vai fazer está aqui a proporção 16x9 ele criou tudo o contexto para mim uma jovem de bicicleta cabelos ao vento luz brilhante no céu noturno ambiente tranquilo e sereno olha ele dando ênfase nos parênteses nos numéricos ruas vazias da cidade árvores balançando cara ele já fez todo o contexto para mim só coloquei duas palavrinhas ali ele já gerou para mim tranquilo tá a segunda do batman está aqui show de bola estamos juntos vocês vão conseguir coisas parecidas como essa vamos ver se aqui então que eu coloquei pouco texto vamos dar uma olhada vamos testar bastante nesse vídeo para vocês verem que está funcionando legalzinho o nosso botzinho e você vai conseguir criar coisas bem legais também pessoal vem fazer parte do nosso discord mais uma vez alquimistas artes pega a documentação lá tem outros botes tem botes para leonardo.ai também está para vocês tem a documentação dos multiplicadores numéricos para que serve tem os caracteres especiais uma listinha para você é só baixar utilizar como você quiser gratuito estamos sempre ajudando aqui no canal só que o canal deu uma parada boa aí né não sei se o youtube não está recomendando ou que nem está vai gostando mesmo é assim mesmo eu vou continuar eu estou nem aí para visualização vamos vamos que vamos é claro se vocês pensaram em compartilhar deixar o like e comentar o nosso vídeo vai subir a gente vai ficar mais feliz vai trazer coisas mais legais mas eu não vou parar vou estar sempre aqui estou há muito tempo aqui com o canal e vamos que vamos vamos para esse resultado aqui agora para a gente ver o que aconteceu com poucas palavras e toda a estrutura de uma historinha que ele criou para a gente já com esse botzinho do Stable de Fuji ó cara ficou legal está vendo só então é dessa maneira que você vai conseguir criar coisas bem legais em poucas palavras ele cria o contexto isso para você tudinho para fazer o download aqui na Glyph é muito fácil passa o mouse em cima da imagem e está aqui download imagem em alta resolução já com upscale beleza então pega a dica enquanto está gratuito manda bala que Deus abençoe a tua vida grandemente que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no teu lar nesse exato momento e até qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal Ronaldo Oliveira valeu tchau tchau tchau